Amor Eu não posso viver sem ter o teu perdão Eu não quero sofrer Eu não Eu não quero sofrer Eu não Ai amor Amor Eu não posso viver desilusão Amor Eu não posso viver a ilusão De um falso amor Amor Eu não quero viver enganado Meu coração é dor Amor Eu não quero viver sem ter o teu perdão Eu não quero sofrer Eu não Eu não quero sofrer Eu não Tua saudade Se faz presente Te fez ausente Cruel verdade Minha paixão É tão eloquente Mostrando a gente Que a dor por gente É a dor que sente Só quem sabe amar É a dor que sente Só quem sabe Amar Fica comigo Amor Amor Eu não posso viver desilusão Amor Eu não posso viver a ilusão De um falso amor Amor Eu não quero viver Eu não quero viver enganado Meu coração é dor Amor Eu não quero viver sem ter o teu perdão Eu não quero sofrer Eu não Eu não quero sofrer Eu não Tua saudade Tua saudade Se faz presente Te fez ausente Cruel verdade Minha paixão É tão eloquente É tão eloquente Mostrando a gente Que a dor pungente É a dor que sente Só quem sabe amar É a dor que sente Só quem sabe amar É dor que sente só quem sabe amar É dor que sente só quem sabe amar